Boa noite, meus amados e queridos. Eu estou colocando aqui um vídeo de mau ar debaixo d'água. Vocês dão uma olhadinha como... O que fez a ressaca, a chuva, o que aconteceu no mau ar. Não, repara, a Angela que gravou o vídeo, a Angela que gravou com o telefone em pé e mandou o vídeo pra mim. Eu peço sempre, grave com o telefone deitado. Aí vocês veem a diferença, tá? De um telefone deitado com o telefone em pé. Estou gravando com o telefone deitado. Depois vocês vão ver com o telefone em pé. Vem cá, Alessandro, rapidinho. Rapidinho só pra falar, o pessoal aqui não pode virar, tá aí, não? Manda um beijo aqui, pessoal. Beijo, né? Beijo aí, fica com Deus. Tamo junto, junto e misturado. Amanhã, quarta? Quinta. Quinta-feira, hoje é quarta. Não, hoje é terça. Nessa quarta-feira a gente tá indo aí. Beijo, gente. Adeus. Vou pedir pra vocês devagar. Olha isso aqui, ó. Os dois, filmando e filmando. Olha a cadeira do homem, ó. Aí tá vendo, não? Aí tá fazendo coisa aqui, mas não adianta na maré, ó. A maré vem e... A maré vem. A maré vem. E aí? A maré vem. A maré vem. E aí Vou na praia para circular ali a casa que eu ia pegar ali. Esses caras estão na vila da praia. Olha a rua como está, cheia d'água. Olha como é que a praia bota água aqui tudo. E eu pensando em morar aqui, hein? Olha aí, olha como é que fica isso, olha. Água do mar invade a rua toda, olha. É lindo demais, olha. Não tem nem areia, né André? Tá tudo cheio d'água, ó. Lá em cima de um botão calçadão. A rua aqui de trás fica toda alagada, a água vai nas casas. Tudo bem, senhor André? Beleza. Praia já maravilhosa. Olha só a praia do anil que leste fica, gente. Só pra vocês. Do anil não, aqui já é pedra, põe de ferro. Caramba, na cada tia não dá pra passar, não. Muito da água. Não dá, não? Não. Lá tá cheio d'água. Vamos chegar ali de baixo, ali de onde a gente vai, pra gente ver. Olha lá, pô de fora, não tá? É, amor. Mas quando a gente entrar na outra rua, a gente vai ver. Vambora. Uhum. Show. Show de bola, hein? Show de bola. Muito lindo. Eu nunca vi assim. Mas, nem pensei em pegar a casa aqui mais. Gente, as pessoas falavam e eu não acreditava. Olha como é quente tá. Aqui ainda tá pouco. Lá na frente, eu já passei. Tava mais água ainda. Ó, tem água que eu tô botando aqui. É, gente, eu vou parar com coisa que eu tenho que ir. Mas lá na frente eu gravo mais um pedacinho pra vocês. e aí olha só 3 3 1 1 2 2 3 3 Legenda Adriana Zanotto